Caramba, que bonito! Eu não lembro que era tão bonito assim. Autor de UV, câmera, lanterna. Bom dia, não, boa noite. Boa noite. Eu já escutei uma porta. Foi essa? Não, veio da minha direita. Mano, eu escutei alguma coisa. Foi ele jogando alguma coisa? O que é essa, mano? Ah tá, era... A MF4, não da MF5. Tá, já sei que é aqui pelo menos. Você mexeu na porta? Ah, interação. Ainda dá pra ver impressão digital tirando foto? Deixa eu dropar aqui as paradas e buscar as outras paradas no caminhão. Cara, eu já fiz duas missão. Nem sabia, mano. Encontro evidência com o MF e testemunho evento paranormal. Agora eu preciso detectar um som com microfone e bagulho. Esse bagulho arredondo aqui, né? Ah, decidi trazer tudo já pra cá. Peguei tudo. Vou botar só o... Dodes e o livro lá agora. Cara, eu não sei se... Será que ele tá aqui ainda, mano? Pode ter mudado de lugar, né? É. Eu não sei se... Se ainda dá pra ver... Tirando foto da porta a conta como fingerprints ou não. Mas eu vou marcar que não tem. Acho que eles não dariam isso. Vou levar o cruz. Espera. Essa porta que fez o bagulho? Não é possível que ele mudou de lugar, mano. Mano, ele veio pra essa sala, cara. MF5. Puta merda. Como que ele trocou tão forte de lugar assim, velho? Tava na garagem, mano. Tá, vou colocar o crucifixo aqui. Acho que eu tô safe, mano. Tá, já sei que o MF tá 5. Deixa eu desligar. Caramba, como é que ele veio parar aqui, cara? MF5. O crucifixo me protege 100%, né? Tipo... Não tem como ele... Ele me pegar com o crucifixo ali. Espero. Como é que eu vou posicionar a câmera aqui? Ó, escreveu no livro. Tá, então tem MF escrito. Dá pra subir na cama? Ó, o boneco não pula? Jogo velho, mano. Tem orb? Não. Drop a câmera. Tá. Então escrito MF. Spiritual Shade. Pode ter temperatura? Pode ter temperatura. Spirit Box. Ah, não. Não tem como ter orb nem dots. Por que esse tem temperatura? Zero? Isso conta como temperatura baixa? Eu não sei se zero conta como temperatura baixa. Calma. Preciso detectar... Tem alguém aqui? Pelo amor de Deus, crucifixo. Me protege, velho. Fale comigo. Talk to me. Talk to me? Meu jogo tá em PT-BR? Pra onde ver, mano. Tá, Brasília. Brasília em Português. Alô? Salve, meu querido. Mano. Ele mudou de lugar, velho. Calma. Ele tá aqui agora. Tá aqui. Poderia falar algo? Mano. Ele tá trocando de lugar muito rápido. Ah, ele voltou pra cá. Fale comigo. Fale alguma... Show. Nossa, ele troca de cômodo muito... Esse fantasma troca muito de cômodo, cara. Ah, eu precisaria testar Spirit Box, né, velho? 50 de sanidade, mano. Alô? Você está aqui? Fale comigo. Fale alguma coisa. Você está aqui? Fale alguma coisa. Você está aqui? Você está aqui? Oh! Fale algo. Você está aqui? Mano, se fosse temperatura... Eu acho que é temperatura, velho. Mas eu estaria soltando fumacinha pela boca, né? Então, uma shade... Eu tenho a... Caralho. Sempre que vem isso, faz esse barulho, né? Nossa, mano. Eu vou começar... Dá pra trazer mais de um crucifixo, velho? Eu tô me cagando de medo de estar no quarto. Pega caralho! Ai meu Deus! É ataque! Calma! Puta merda! Não dá pra me esconder. Vou lupar esse puto, mano. 10 mil horas de DBD pra hoje. Ai! Ai! Eu lupo, porra! Tem que servir! Corre! Corre, porra! Será que ele dá double back? Easy! Precisei nem gastar o incenso, mano. Fraquinho. Tá no quarto esse merda? Deixa o crucifixo pra sempre aqui. Ai! 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 Ai, aparição, mano. Ah, não fechou a porta. Pode atacar. Ué! Nossa, ele nasceu do outro lado. Tá, deixa eu usar o bagulho. Perfeito. Corro pra cá. Meu Deus, ele tá atrás de mim ainda. Corre, caralho. Tô lupando, tô lupando. Tô lupando, tô lupando. Tô lupando, tô lupando. Tô com medo dele tá double back, velho. Acaba, caralho. Mano. Tá. Eu vou tomar pílula, mano. Preciso ter certeza. Por que meu crucifixo não tá funcionando? Ah, se bem que ele nasceu no corredor agora, né? Calma. Foda-se, eu vou tomar tudo. Nice. Agora eu acho que eu tenho tempo pra descobrir, mano. Tá spawnando no corredor, mano. Sendo que tá aqui dentro, velho. Você está aqui? Deu um sinal? Fale alguma coisa. Você está aqui? Você está aqui? Responda. Spirit Box? Não é Spirit Box. Não tem como ser Spirit Box, velho. A temperatura tá muito safe. É isso, eu fiz todas as missão. É, fiz todas as missão. Ah, eu não peguei o osso, né? Era um Miling? Ah! Pera, Miling era Spirit Box? Mano, calma. Não é possível. Calma. Tinha dado MF. Escrita. Não tinha... Era impressão digital? Meu Deus, era impressão digital. Então quer dizer que tirar foto da porta não funciona mais, mano. Tá, qual que é a missão? Fecha o fantasma de casa com o crucifixo. Microfone direcional de novo. Tira uma foto do fantasma. Porra, tirar uma foto do fantasma é foda, cara. Bom dia. Tem chave? Tem. Tem alguém aqui? Caralho, mano. Tô me sentindo caçadores de lenda do Renato Garcia lá, mano. A diferença é que eu não tenho um rifle. Tem uma equipe armada. Tem um MF, uma câmera e uma lanterna. Me sentiria mais à vontade com um rifle. Bom dia. Pode ir um turno. Valeu. Esse tá aqui? Eita porra! Eita amaldiçoada é o circo. A foda é que o circo é uma merda, mano. Na real eu posso acender o circo e tirar a foda do fantasma, né? Eu acho. Mas aí eu morro. É. Ó! Uh! Nice MF5. Outra foto eu ganho... Nice interação. Eu vou deixar o bagulho aqui e buscar o resto das coisas. Eu já trouxe tudo aqui pra dentro. Mano, eu já vou focado, velho. Calma aí. Ele tá no quarto. Vou colocar um aqui só de Zoas. Uma das minhas missão é impedir ele de caçar crucifixo, mano. Eu trouxe esses dois aqui. Ainda bem que eu trouxe dois. É boa. Depois tem... Orbs. Vejo Orbs. Ah, mas ele tá atacando tudo! Você está aqui? Deu um sinal? Fale alguma coisa. Fale comigo. Fale comigo. Isso foi um sim. Então... MF Spirit Box. Tá. Não tem como ter impressão. Temperatura. Não tem como ter Orbs. Pode ser. Pode ser. Ah, tem uma forma pra saber se é Wraith. Calma aí. Você bota o sal no chão. Aí ele vai pisar. Ah, se... Se tiver pegada... Significa que não é Wraith. Wraith não deixa pegada. Ah, eu já tô com uma sanidade baixa, velho. Já posso ser atacado. Calma. Temperatura tá muito safe, mano. Não vai pisar no sal, não, amigo? Ah, ele não vai pisar no sal, mano. Caralho. Caralho. Ah, pisou porra. Pera, eu não tô vendo marca. É Wraith pra caralho. É Wraith. É Wraith. Ai, não. 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 Ah, eu podia tá com a câmera não. Eu demorei muito, mano. Garotiei. Legal, vô. Caralho. Tá demorando pra falar no microfone? Tá nervoso? Calma aí, amigo. Agora eu tô com o meu rifle. Caralho. Nossa, que animaça. Fica, velho. Pera que não tenho onde lupa ele, mano. Ataqueim. Queimou de novo, mano. Ah, então o crucifixo queima duas vezes, velho. Eu não sabia. Eu podia ter tirado o crucifixo. Saca? Quero uma chase, amigo. Chase com o espectro, velho. Vamos. Quero mais chase, não. Se abrir, eu ligo. Se abrir a porta, eu ligo. Estou armado, não tenho medo. Acabou o ataque. Ah, mas eu não quero errar de novo, velho. Mas não deu Dots ainda, velho. Dá Dots, por favor. Cara, não tinha pegada, mano. Ele gosta de se encontrar e também é o único fantástico que tem a capacidade de voar. E às vezes é conhecido em viajar atrás da parede. Eles quase nunca tocam no solo, o que significa que não pode ser raseado por pássaros. É, mano, é isso. É, e eles têm uma reação tóxica ao sal. Acho que ele demorou a pisar no sal, né? Não, mano, não tem como não ser raseado. Não tem como. Era um espírito e tinha escrita inacreditável. Tóxica. Tóxica. Tóxica.